bom dia mãe bom dia todo mundo um abraço para todo mundo e a gente eu já comentei mais cedo vou mostrar para vocês que eu já vou pegar uma encomenda aqui onde eu tô e vou levar em outro lugar tá bom beijo é uma lojinha brasileira eu vou levar em outro lugar eu vou levar em outro lugar E aí vai ver que não tem É, meninas, nós estamos indo passear Hoje é domingo, dia de almoçar fora, né Dona Luísa? É Dona Luísa está indo comigo almoçar na minha casa Vou fazer uma comidinha especial pra ela Um bom dia pra todas vocês e que Deus abençoe Bom dia pra ela Bom dia pra todo mundo Oi Oi filhinha Sua mãe está te mandando um bom dia aqui, né? Nós estamos indo na pensão pra almoçar logo Na minha casa Ah, na tua casa? É Eu vou fazer um almoço especial pra senhora Opa Ai que legal Nossa, gostei Oi filhinha Pode sim usar o vídeo que você quiser ir Sem problema É mesmo Né? É Sua mãe adora assistir seus vídeos Né? Dona Luísa A gente sempre assiste os vídeos dela Ah, é bom Mas é bom, né? É Eu gosto também Falando nisso, acho que eu nem trouxe o meu Tá? Tá na sua bolsa Tá Então, vou ter que ficar Bye Um bom domingo pra você Ela não quer ser filmada, Dona Luísa Que ela está ocupada agora, né Dona Luísa? Meu amor de Deus Não faz não Ela disse que ela está ocupada agora É a minha roupeira É, a filhinha pediu deitado O filme tá deitadinho, ó É, a filhinha pediu deitado Papai 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 É, bonitinho, né? Olha Nossa Tá chovendo Tá, né? Lugarzinho gostoso, né? A gente olha lá, ó Parece que é um lugarzinho gostoso É É, Bianca também, ó Bianca nos explicando sobre o bolo O nome da minha Quem que é aquela? Não tô vendo As meninas, acho que é a vizinha dela É As meninas gostam que tá que tô vendo É Acho que é aniversário Todo mundo tá vendo É É, assim, ó É aniversário dela Foi Que belezinha Tá vendo? É É A lula Tá Tô 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 Querida Hum, aquele vinho lá é gostoso Coxa de touro Ó Agora ele tá chegando lá É É Ó Tem esse capitão lá, né? Aí Aí sobe Vai subir Tá saindo todo Zonal Tem o último esse daqui Olha lá Tem o outro lá Tá aí Mas só que vai ter uma guerra Então Porque não sai Sai tudo de uma vez Não sai É, né? Muito bem É um Cada pega Sua Sua parte Né? Ficar junto Né? Atrás Né? Depois Que demora, né? Pra levantar voo Quando a gente pensa Que ele vai levantar voo Só dá voltinha É Daqui a pouco começa o jogo E eu tô Só já sai de perto E o lugar já tem, né? É Ó, o povo tá animado lá E nada de levantar voo Ó, demorando muito, né? Dona Luís Ah, agora vai, Dona Luís Olha lá Quando é que eles vão Essa turma tá querendo Onde que, onde é que ele vai? Vai de carro Vai de trator Vai de caminhão Agora eles vão levantar voo Eles vão fazer fumacinha lá no ar Vão escrever Vão fazer um coração no céu Dona Luís A senhora já viu o avião Fazendo o coração? Já Já? Já? Eu não te falei que eu tinha um piloto? Ah Já eu falei que eu piloto? Se eu quiser casar Me dá casa Ah, é? Ele é solteiro Ainda Ainda dá Ah, ele falou que a Sônia É a cara dele Ah, é? Essa loirinha aí Minha Falei, tô Foi lá no aeroporto Foi no aeroporto? Olha Agora vai, hein? Agora vai levantar voo, ó Vai Parece, né? Agora eu ando Não tá chovendo, tá garoando É Olha aqui o avião Então, ficou um pra trás ali Olha lá Olha lá Agora vai, Dona Luísa A asa dele vai vir daqui, ó É, né? Já levantou Olha, esse foi Opa, ó Esse aqui é pro metro, né? Dá pra fazer toalha, ó É Eu já Pra fazer toalha Prefiro essa É, né? Menos, né? É, eu venho aqui Eu pedi Vou contar Eu tô na mesa Quem será que é essa daqui? Qual? Sei lá É, parque meia lua Parque meia lua É É É que perto Como pegar Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Tá bom É É Olha aqui Olha aqui É